Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online. Galera, quinta-feira, dia de atualização semanal e aqui atrás de mim nós temos o incrível Zentorno, lendário, né? Que muitos aqui gostam, inclusive eu, que tenho dois desses na garagem. Vamos dar uma olhada se hoje a gente tem um pouquinho mais de sorte na roleta e se a gente consegue pegar essa belezinha de carro. Vamos lá então, galera, girar aqui a roletinha. Será que a gente vai ganhar uma camiseta? Será que a gente vai ganhar uma bermuda? Eu acho que hoje eu vou ganhar um chinelo, hein? Vamos dar uma olhada. É, galera, ganhamos fichas. Eu sei que alguns inscritos aqui já falaram que dá para trocar ficha em dinheiro, mas enfim, não é o carro. Bora customizar. Bom, galera, então estamos aqui com o nosso querido Zentorno. Lembrando que aqui no canal Play High nós já fizemos duas customizações para esta beleza de carro. Uma delas é essa cinza, vamos chamar assim, né? É um fosco cinza com perolado por cima que nós fizemos. E a outra customização é o roxo, tá bom? Esse eu não vou mexer agora não, tá? Então como o cinza foi feito há mais tempo, vamos dar uma atualizada nele. Para quem não conhece, o que eu duvido muito, Zentorno é baseado no Lamborghini Sexto Elemento. E tem alguns detalhes de Lamborghini Huracan e Lamborghini Veneno. Eu vou mostrar aqui para vocês onde que compra. O carro fica aqui na Legendary. E você encontra ele aqui por um valor de 725 mil dólares. O que se... Por se tratar de um carro super, né? E o quanto ele anda é bem barato, galera. Esse carro aqui, ele é bem antigo, mas ele foi só desbancado na época pelo T20. Mesmo assim, ainda é um carro muito gostoso de andar, muito bom. E é isso que a gente vai ver hoje. Bora tunar. Então vamos lá, galera. Vamos começar a customização do nosso querido Zentorno. Um carro que eu tenho bastante carinho. Inclusive, hoje em dia, eu ainda tenho dois deles. Pessoal, vamos lá. Para fazer uma coisa diferente, eu escolhi uma cor de comando, baseada na cor original da Lamborghini, que é o Blue Cepheus. Eu vou colocá-la aqui, mas para quem não trabalha com cor de comando, estou deixando o código, você também pode usar o azul ultra, tá bom? E para quem não sabe como colocar cor de comando no jogo, link aqui em cima para vocês, tá bom? Pessoal, vamos colocar aqui a cor no primeiro momento, depois a gente acerta o perolado, tá? Que está esse perolado branco aqui, eu não gosto muito não. Tá certo? Galera, vamos lá. Eu estou com uma coisa na cabeça. Esse carro aqui, eu nunca gostei muito do interior, tá? Porque esse interior é meio alaranjado. Meio estranho, né? A gente não consegue trocar nada aqui. Mas, pessoal, essa semana aqui no canal Play High, nós fizemos uma Lamborghini. Não é baseada na sexta elemento, mas é baseada na Huracan STO, tá certo? E o carro é azul com laranja. Então, eu pensei que tal a gente fazer um laranja também, tá certo? Eu achei uma cor bem interessante. Eu só não sei se a gente coloca esse ou esse, tá? Agora eu fiquei na dúvida. Eu vou colocar esse laranja normal. Depois qualquer coisa a gente altera. E bora, então, fazer as customizações. Vamos dar uma olhada nas estampas. Lembrando que esse carro, o ano passado, ganhou um pacote de atualização, né? Com estampas e outras coisas que ele não tinha antes. Tá certo? Depois a gente vê se combina alguma aqui. Beleza? E vamos lá, então. Vamos começar mexendo nessa belezinha. O freio já está no máximo. Para-choques dianteiros. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos colocar esse daqui de rua. O que vocês acham? Vou colocar de rua. Para-choque traseiro. Deixar esse aqui mesmo. Chassi. Ah, tá certo. Não, galera. Eu acho que eu vou deixar o carbono mesmo, tá? Acaba ficando uma linha aí mais interessante. O motor é ser nível 4. Escapamento também foi algo que foi mexido, tá? Antigamente nós tínhamos poucas opções. Se eu não me engano, acabava por aqui. E aí nós ganhamos todas essas opções aqui bem legais, tá? Vou acabar deixando esse aqui sair da quadrupla com carbono. O que me agrada bastante. Grade do radiador. Tá? Aqui eu acho que fica muito laranja. Então eu não vou colocar. Capô, galera. Esse é o capô original. Capôzinho liso. Capô com uma faixa. Essas entradas agressivas. E esse daqui, galera. Eu não sei, viu? Não sei se a gente deixa assim. Ou se deixa com essa daqui. Acho que eu vou deixar esse daqui que é mais agressivo, tá bom? Luzes. Estamos com faróis brancos. Estampa já vimos. Placa. Ah, tem uma placa ótima pra esse carro. Lambo. Aí sim. Não sei se eu vou deixar branca ou preta. Acho que por agora eu vou deixar na preta. O que vocês acham? Tem placa na frente? Acho que não, né? Vamos lá, então. Santo Antônio. Iremos colocar Santo Antônio? Hum, dúvida cruel. Vamos deixar pra depois, hein? Teto. Aqui temos um scoop. Mas a gente já tem duas entradas aqui. Eu vou acabar não mexendo. Vamos ver aqui o que nós temos. Esse aqui, será que a gente vai colocar na secundária? Eu acho que não, viu? Acho que eu vou colocar esse Corrida Carbono. Não sei se é que já tá no Corrida Carbono, né? Acho que é o melhor, né? Acho que combina mais aqui com a parte do lado, tá certo? Spoiler, galera. Então agora a gente podia... Será que tem alguma coisa que tem um roxinho aqui? Um roxinho não, um laranja. Tô viajando. Acho que não vai ter. Eu queria um aerofólio assim, galera. Bem grande. Isso aqui é verdade. Quer fazer um negócio diferente. É, pessoal. Pelo visto aqui nós vamos ter que deixar o azul mesmo. Tá bom? Eu só não sei ainda qual. Não sei se esse ou esse. O que vocês acham, hein? Vou deixar esse daqui, aerofólio Corrida. Só pra ficar mais diferente. Será que é muito grande? É grande pra cacete, né? Mas a gente vê depois. Adesivo no para-brisa. Tô pensando em tirar ou deixar o preto. Vamos deixar sem por enquanto? Porque minha ideia também é remover isso do filme. Porque agora a nossa cor de dentro combina com a cor de fora, né? Transmissão já tá de corrida. Turbo. Rodas depois a gente vê. E janela. É isso aqui que eu tava pensando, galera. Em deixar sem nada. Isso aqui é a real. Bom, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Na pintura. No perolado, né? Que a gente acabou passando. Deixa eu ver depois. Deixa eu ver qual que eu vou colocar aqui. Perolado vai ser o azul claro. Tá bom? Já vamos aqui instalar. Mas você pode colocar o que você achar melhor aqui. Tá certo? E agora vamos pras rodas, né? As rodas. Eu tô pensando em colocar esse modelo antigo aqui, ó. Chita Carbono R. Por quê? A gente vem aqui e troca a cor, galera. E tenta achar aqui, ó. O mesmo laranja que a gente usou. Que é esse daqui. Tá certo? Acaba dando aí uma cara diferenciada pro nosso carro, né? Um detalhezinho a mais aqui. Eu só não sei se tá mais parecido com... Acho que tá mais parecido com o laranja claro, hein? Do que com o laranja normal. É isso mesmo? Vou colocar o laranja claro, né? Se não ficar compatível lá fora, a gente dá uma olhada. Aí algumas coisas aqui que eu queria colocar. Então, antes tava com esse. Eu tirei. Mas acho que vou colocar esse daqui, tá, galera? E eu gosto, assim, sem sufilme. Acho que vou colocar um fumezinho claro. Um fumezinho claro, né? Só esse aerofólio aqui. Eu tô na dúvida, galera. Eu gosto desse aqui mais pra trás. Quer ver? A outra opção é a que tava. Que fica claro que eu quero um aerofólio grande desse aqui, tá? Mas não sei. Será que esse daqui vai? Vamos colocar esse daqui, então. E é isso, galera. Bora ver, então, como é que ficou lá fora o nosso Zen Torno. É isso aí, galera. Pegasse Zen Torno. Assim ficou o nosso. Pessoal, se vocês soubessem quantos entornos eu já fiz. De quantas cores esses carros já foram. Desde o Playstation 3, galera. Eu acho esse carro aqui muito legal. Mas eu acho que essa daqui é a primeira vez que eu pinto a cor secundária de laranja. E aí, no caso, é a primeira vez que o lado externo combina com o lado interno, né? Então, por isso que eu acabei nem colocando isso o filme tão escuro. Galera, vamos dar uma voltinha com esse carro aqui. Eu sei que todo mundo já conhece, né? Quem não dirigiu um Zen Torno. E aqui no canal nós já fizemos dois vídeos, tá, galera? Então, se vocês quiserem ver uma avaliação um pouco mais profunda, eu aconselho vocês a darem uma olhada nos outros dois vídeos. Principalmente se você gosta do Zen Torno, tá? Vamos lá, galera. Então, falando do som... Cara, som muito gostoso de ouvir, né? Então, eu pelo menos acho um somzinho gostoso. Remete bastante um carro hiper esportivo, né? Super carro. Então, gosto bastante. Tem o barulhinho da turbina, tem o pipoquinho no escape. É bem metálico, né? Bem, cara, de Zen Torno. Vamos falar de nível de customização. E, galera, até o ano passado, Zen Torno tinha uma customização... Não vou falar aqui ruim, né? Mas digna de um carro... Olha o somzinho, ó. Digna de um carro que estava desde a época de lançamento do GTA. E o ano passado ele ganhou, né? Um pacote aí de para-choques, de aeropólios, né? Vários. Ele já tinha alguns, mas ganhou vários. Ganhou estampas, coisa que não tinha. Um monte de escapamento traseiro. Novas saias laterais. Capô, né? Vários outros. Então, galera, é um carro aí que ele continuou custando o mesmo valor. Porém, acrescentaram várias coisas nele e acabou se tornando mais atraente. Nível de performance. Esse aqui já foi um dos campeões da classe super para se fazer corrida, tá? A gente sempre teve o True Fate Adder, que era muito bom de velocidade final, mas usa em torno, galera. Carrinho aí, tração nas quatro. Muito fácil de controlar. Para onde você aponta ele vai. Olha que beleza isso aqui, ó. É difícil você perder o controle de um em torno. Olha ele. Pega um lado para o outro, ó. O bicho fica na mão, né? Então, carro muito gostoso de dirigir. Tração nas quatro. Não escapa de frente nem de traseira. Claro, a não ser que você entre moindo muito na curva, mas aí qualquer carro acaba tendo esse problema. É um carro gostoso de dirigir. Um bom nível de customização. Barato, porque ele é um carro super de 700 mil, tá? Infelizmente, ao longo dos anos, novos carros super super foram chegando. E esse acabou não sendo nem o mais rápido, nem o que acelera mais, nem o que faz mais curva. Mas, com certeza, ainda é uma ótima aquisição que você tem na sua garagem. Então, isso já define aquela pergunta, né? Vale ou não a pena ter um Zenitono na sua garagem? E, na minha opinião, vale sim, galera. Esse carro aqui, ele entrega muito pelo que ele custa. Eu tenho dois. Aqui no canal a gente também já trouxe dois. Então, o cinza virou o azul. E eu ainda tenho o roxo. E eu gosto bastante deles, tá, galera? Pra mim, todo carro super aí do GTA tinha que ter o carisma, né? Ou então, pelo menos, o carinho que teve o Zenitono quando foi lançado. Que é um som gostoso, uma customização boa, uma performance legal e um preço justo. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, caso você não tenha deixado. Deixe aqui no comentário se você é apaixonado por Zenitono, assim como eu. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.